Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago um vídeo muito especial, um vídeo muito solicitado aí pela galera. Muita gente sempre me pergunta, Eduardo, como é que eu coloco proteções de dedo em uma luva que não tem proteções de dedo? É isso que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Mas antes do vídeo eu queria que você já curtisse ele, eu queria também que você se inscrevesse no canal se você não é inscrito, porque esse vídeo com certeza vai ajudar muita gente. Beleza? Muito bem pessoal, eu aprendi a colocar proteções de dedo nas minhas luvas com meu amigo e parceiro Marcelino Golkeeper. Se você ainda não segue ele no YouTube, corre lá M32 Venom, o canal dele também é muito legal, dá bastante dica e mostra muita luva legal, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de luvas que são possíveis colocar e outras que não é possível colocar proteções, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos e você vai ver se você pode ou não pode colocar proteções na luva que você tem em casa, certo? Hoje eu também vou colocar proteções em uma luva nova que eu tenho, uma Nike SGT, tá? Essa luva que eu gostei muito, eu joguei com ela um jogo sem proteções e eu decidi colocar proteções nela e eu vou colocar aqui fazendo o vídeo para vocês verem. Antes de fazer e colocar proteções nela, eu vou mostrar para vocês aqui algumas luvas que são possíveis e outras que não são possíveis. Vamos começar aqui com detalhes. Como é que a gente faz? Vamos começar com essa aqui, ó. Essa Nike Vapor Grip 3, Ela já tem proteções porque eu coloquei, porque ela não vem proteções de dedo. Como é que eu coloquei, gente? É muito fácil, pessoal. Algumas luvas como essa são muito fáceis de colocar. Dá uma olhadinha aqui, ó. O dorso da luva, ele é todo... É uma peça única, né? Como vocês podem ver. É uma peça única, não tem nenhuma costura, não tem nada aqui. É uma peça única de látex. Então, esse é o tipo de luva mais fácil da gente colocar. Por quê? A gente vai apenas abrir um buraquinho aqui, ó, na costura que fica aqui. Tá vendo só? Tem essa costura. A gente vai abrir um buraquinho aqui. E aqui a gente vai colocar proteções nos quatro dedos, olha. Aqui estão as proteções. E a gente vai colocar aqui, ó, nos quatro dedos, ó. Já tenho aqui, ó, nos quatro dedos inseridas. E ficou ótimo, gente. Essa luva aqui é sensacional com proteções. Ela ficou, digamos, perfeita, tá? Então, olha só. Tem aqui... O buraco não precisa nem ser tão grande, tá? Pode ser menos. Como a gente vai fazer na Nike SGT agora. Mas mesmo que o buraco se abra depois, com o tempo, que a costura vai abrindo, não vai interferir em nada. Como vocês podem ver, o buraco já tá bem grande aqui, ó. Mas não atrapalha em nada durante os jogos. Essa é uma luva muito fácil de colocar proteções. Vamos passar pra outra luva aqui, ó. Olha, essa aqui, ó. Essa é uma... É uma U-Sport Absolute Grip da linha Speed Up. Essa é uma luva que engana. Aparentemente, quando você olha ela, parece que não dá pra colocar proteções. Porém, se você for olhar de perto, como eu vou ensinar pra vocês agora, vocês vão ver que é possível. Olha, como é que eu sei que essa luva é possível por proteções? Vamos abrir. Se você reparar de pertinho aqui, a gente tem uma costura. O dorso não é uma peça única. Tem uma costura bem aqui, ó. Uma costura que envolve todo o dorso. Aí você pensa, ah, não dá mais, né, pra colocar. Não, mas nesse caso, dá pra colocar. A gente vai abrir exatamente aqui, ó. Nessa parte do tecido, entre o tecido e o látex. E a gente vai passar. Por quê? Porque essa luva, eu já percebi que ela, a costura é só no látex. Não está a costura entre o látex e o tecido. Não está pegando as duas áreas, o tecido e o látex. Não. É apenas o látex que está costurado. Como é que eu sei isso? A gente vai abrir a luva. Eu vou colocar a minha mão aqui por dentro. Ó. Eu vou segurar o tecido que está embaixo e vou puxar o látex pra cima. Quando eu puxo, eu vejo que está solto, ó. Que a costura, ela não está, ela não está, não está feita no tecido. É só no látex. Então, ó, eu vejo que o caminho aqui está livre. Então, dá pra passar a proteção aqui, ó. Entre o tecido e o látex, ó. É aberto. Então, a gente consegue colocar proteções de dedo nos quatro dedos aqui, ó. Ou até nos cinco, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, a gente consegue colocar até no dedão, se você quiser. Eu não costumo usar no dedão. Então, eu coloco apenas esses aqui. Tá? Então, você abre um furinho bem pequeno, do jeito que eu vou mostrar depois na SGT. Aí você passa. Tá? Essa é uma luva também que dá pra colocar proteções. Vamos aqui pra essa Rinat Kraken. Essa é uma luva que dá pra colocar proteções apenas nos dedos do meio, tá? Essa aqui. Por que que dá pra colocar apenas nos dedos do meio? Porque, olha, se você reparar aqui na costura da luva, a gente vê aqui que o dedão, ele é costurado. Tem uma costura aqui. Se eu passar a proteção aqui, ó, nesse buraco que eu já fiz, inclusive, ó, não tem passagem aqui no dedão, porque tem uma costura aqui. E aqui no dedinho, a curva é muito grande aqui, ó, pra fazer e passar a proteção. Então, a gente coloca apenas nos dedos do meio, tá? Já faz uma baita diferença, já ajuda muito na proteção se você colocar apenas nos dedos do meio, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu já coloquei. Ó, o buraco tá bem pequeno aqui, ó, mas as proteções já passaram tranquilamente. Tá? A gente coloca lá. E pronto, ó. Vou fazer um jogo muito mais seguro agora. Proteções nos dois dedos. Essa aqui já é uma luva bastante robusta, mas com as proteções aqui, ó, ela fica ainda melhor. Vamos passar aqui pra uma luva que não dá pra colocar proteções. Olha só, essa puma aqui não tem jeito de colocar proteções. Por quê? Vou mostrar pra vocês o dorso dela. Olha bem, ela tem um dorso também todo de látex, Mas vocês podem ver que são três peças de látex. Uma, duas e três. Tá? E quando eu coloco a mão dentro, eu iria passar as proteções aqui, ó, nessa primeira parte. Ou então, eu poderia até passar aqui, ó. Começando por aqui, aí eu teria que ter uma proteção menor. Eu poderia até cortar um pedaço da minha proteção e por aqui. Porém, tanto aqui como aqui, essas duas costuras, elas são feitas no tecido e no látex. Então, elas prendem. Se eu coloco a mão aqui dentro, eu não consigo levantar. Ó, eu sinto a resistência aqui, ó. Eu não consigo abrir. Está preso, ó. O tecido e o látex estão presos juntos. E aqui no meio é a mesma coisa, ó. Mesmo que eu abrisse aqui, aqui está fechado. Então, essa é uma luva impossível de você colocar proteções. Você poderia até fazer. Não vou dizer impossível. Não posso falar impossível. Mas não recomendado. Você pode descosturar aqui, pode descosturar aqui. Pode passar. Porém, você vai fazer três buracos na sua luva em cada proteção. Você vai ter que fazer um buraco aqui, depois um buraco aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, eu garanto para você que a sua luva com alguns jogos, ela vai estar toda aberta, vai estragar rapidinho a sua luva. Então, eu não recomendo, tá? Não recomendo fazer isso. Eu recomendo fazer apenas quando você faz apenas um buraco e ela já entra direitinho. Então, ou seja, essa luva aqui não é legal. Outra luva que não dá para pôr proteções são luvas assim, ó, como essa. Com tecido neoprene. Então, a gente tem um neoprene aqui. Aqui tem um látex. Aqui até daria para passar proteções. Porém, a área é muito pequena. As proteções, elas vêm normalmente até o meio da mão. Até aqui, ó. Então, não tem como passar. Se eu passasse proteções só aqui nos dedos, não iria adiantar nada. Então, essa naturalmente é uma luva que não dá para colocar proteções. Outra luva que não dá para colocar proteções são essas luvas justinhas, como essa Adidas, olha. Ela tem aqui um tecido todo perfurado, né? E aonde a gente passaria seria aqui. Só que ela não tem látex no dorso. Ela tem apenas aplicação de borracha no próprio tecido. Então, gente, é uma luva que não tem como. Não tem como. Aliás, deixa eu olhar. Não averiguei essa luva direito. Deixa eu ver se ela tem duas camadas. Deixa eu ver se tem duas camadas de tecido aqui. Não, gente, não tem. Infelizmente, não tem. Não dá para eu colocar nada aqui no meio. Aqui é um tecido só. É apenas um tecido e a borracha aplicada exatamente no látex. Então, essas luvas da Adidas aqui, você não vai colocar proteções de dedo nela. Não tem jeito. Certo? Então, vamos esquecer aqui essas luvas agora. E vamos colocar proteções aqui na hora. Vamos abrir aqui a minha Nike SGT, que é uma luva para mim. Ela só não é uma luva perfeita porque ela não tem proteções de dedo. Mas agora ela vai ter. E eu vou poder dizer que ela é uma luva perfeita. Ela tem um corte muito bom. Ela tem muito amortecimento. São 5 milímetros de látex. E tem muito gripe. Então, gente, o que falta aqui? Falta só proteções de dedo. E eu vou colocar para vocês verem aqui. Aqui, dá uma olhada. Nós temos aqui a costura da luva. Essa também é uma luva super fácil, super simples. É uma peça única de látex no dorso. Aqui, a gente tem uma costura que, a princípio, pode enganar. A gente pode pensar que não dá, que está fechado. Mas não. Eu já verifiquei aqui por dentro. E é aberto esse espaço. A costura é apenas no látex. Olha só. Se eu vier aqui, fazer assim, eu vejo que é aberto. Então, eu consigo passar proteções aqui tranquilamente. Vamos passar, então? Bom, mas o que você vai precisar para colocar proteções nas suas luvas? Primeiro, você precisa das proteções. Olha só, aqui estão. Eu não vendo proteções e dificilmente a gente encontra uma loja que venda proteções aqui no Brasil. A gente tem, às vezes, no mercado livre. Às vezes, encontro algumas pessoas vendendo. Se eu encontrar, eu vou colocar o link aqui embaixo no vídeo. Mas as que eu coloco, normalmente, são de outras luvas que já vieram com proteções removíveis. Aí, eu tiro da luva e coloco nessa daqui. No caso, na luva que eu quero ter proteções. Aí, quando eu quero usar aquela outra luva, eu tiro dessa e ponho um lado de novo. Porque as proteções aqui, elas vão continuar sendo removíveis. Que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Temos aqui as proteções. Pode ser de qualquer tipo. A gente tem alguns tipos de proteções diferentes no mercado. No caso, eu vou usar essa simplesinha aqui, de gominhos. Vamos usar essa daqui. Vamos usar também uma agulha e... Tesoura. Uma tesourinha pequena, de preferência. Vamos fazer assim. A gente vai primeiro aqui, abrir um buraco aqui no dorso. No dorso da luva. Dá uma olhada aqui. Como é que a gente faz? A gente pega o meio da luva. Enfia aqui a agulha, bem no pontinho, onde tem a costura. Vamos pegar só a linha, né? Sem pegar o látex. Com cuidado. Vamos pegar aqui só a linha. Às vezes dá um certo trabalhinho. Aí. Beleza. Já peguei aqui, ó. Olha só. Já peguei aqui. Agora a gente vai forçar um pouquinho assim, ó. Pra esticar a linha, ó. Acabei. Acabei de me furar aqui, ó. Com um alfinete. Droga. Espero que não manche a... A luva de sangue. Aliás, é melhor lavar a mão, né? Senão vai manchar a minha luva. Pera aí que eu já volto. Vamos lá, então, mostrar pra vocês, olha. Fiz a... Coloquei a agulha aqui, ó. Entre o látex e a linha, tá? Eu vou puxar um pouquinho assim, ó. E agora que afrouxou a linha, eu vou dar um corte aqui com a tesourinha. Vou cortar essa linha aqui. Pronto. E agora, apenas com a ajuda da agulha, eu vou cortar aqui, ó. Usou... Eu vou tirar aqui as outras linhas, né? Vou ir soltando a costura, ó. Uma. Duas. Três. Quatro pontos. Mas eu vou tirar mais alguns, vai. Quatro. Cinco pontos eu tirei. Ó, vamos ver se já dá pra passar aqui. Pronto. Aqui já dá pra passar as proteções, olha. Aqui já é suficiente, tá? Largura do seu dedinho aqui, ó, já é suficiente. Essa linha que sobra aqui, a gente corta. Tá? Pronto. Agora é só alegria. É só passar aqui, ó. Vamos colocar. Vamos ver. Ó, ó, passando. Tá com uma certa resistência aqui no dedão. Passou. No dedo indicador. Aqui já tem. Pronto. Vamos passar agora no dedo do meio. Olha que maravilha. Pronto. Já foi também. Vamos passar no dedo indicador. Olha só. Maravilha. Já foi também. E agora no dedinho. Olha só. Colocando. Prontinho. Minha SGT já tem proteções de dedo. Como é que ficou isso aqui, ó? Ficou aberto. Sim, ó. Tem um buraco aqui. Mas isso não vai atrapalhar em nada o desempenho da luva, em nada durante o jogo. As proteções não vão cair, tá? Fica tranquilo. Pode deixar assim, porque aí no final, quando você terminar o jogo, você for lavar a sua luva, você vai retirar as proteções e depois você vai lavar a sua luva. Quando você for jogar, você coloca as proteções de novo. Beleza? Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve agora. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!